Hoje você tá ali no quinto lugar da lista da 43, já pode-se dizer que o quinto lugar tem vaga garantida pro Armagedon aqui? De São Paulo? Ou ainda não? Cara, você devia ir falar com o Cadu pra você cobrir, se você estiver passando a perto, uma reunião de pilotos pra ir pro Armagedon. Primeiro que é um barato, né? É um sarro. E segundo que existe umas regras das listas, pelo menos, que eu participo sempre da 43, posição de lista, tempo de carro, parceria em quem foi em Armagedon, por exemplo, vou te dar um exemplo. Muita gente teve o Armagedon em Londrina, o terceiro já teve, né? Em 2022, no final do ano. Todo mundo quer ir, correto? Tá no quintal de casa. Mas agora no Armagedon, no Veloparque, existe empecilhos, por quê? É longe, o gasto é maior, você leva equipe, é comida, é hotel, então assim, uns não vão. Então os carros que tem um pouco, que é muito mais lento um pouco que a gente, se ofereceu pra ir e foram. Então é o seguinte, o Cadu leva muito em consideração isso aí, a parceria. Então, campeão de Armagedon tem suas vantagens, primeiro lugar. Então assim, eu não levo vantagem por ter sido um campeão, eu nunca deixei de ir. Eu sempre tive presente e fui companheiro, entendeu? Pra ir em Armagedon. Mas existe algumas regras que o Cadu fala, é o que eu falei, colocação em lista, tempo do carro, parceria em outros Armagedon mais longe, né? Que o cara, mesmo ali, que você vê que o cara tá ali por amor, às vezes não tem tanto dinheiro pra tá investindo, vai atrás de patrocínio, o cara vai lá, falou assim, eu tô atrás e pum, foi, se colocou. Então às vezes um monte que tinha condição de ir, carro mais rápido, não foi e ele tava lá. Então assim, eu acho muito justo isso que o Cadu faz na nossa lista, nunca deu uma confusão. Então, a gente sempre teve carro reserva pra ir e é muito bem elaborado pelo Cadu isso aí. E você acha, bom, quando que a gente pode saber se você vai tá aqui presente nesse Armagedon de São Paulo? Cara, eu preciso avaliar muita coisa na minha vida, né, Ricardo? Eu tô rifando um carro campeão de Armagedon, né? Não sei se é uma boa ideia a gente ir, porque eu te digo, essa mesma configuração que estava aqui, que está nesse carro, eu fui pro Armagedon no Velopark e eu só dei uma puxada no treino. Todos Armagedon que acabam, uma semana depois eles divulgam os 32 mais rápido do Armagedon, são 128. E com uma puxada, a primeira no Velopark tem a diferença lá das pistas ali. Não, não, é... Como é que chama o negócio? Nível do mar, que é difícil se acertar, o turbo não tem nada a ver com aqui, né? Sim. O Tatu fez um mapa mais ou menos, não era o primeiro, você tinha a oportunidade de treinar três, quatro vezes, como muita gente fez. Claro. Na sexta-feira. Eu dei apenas uma puxada, primeira, segunda, terceira, quando eu pus a quarta, o bloco abriu e nós fizemos o décimo oitavo tempo. Então, assim, eu tinha um carro pelas parciais pra brigar ali nas semifinais, é a mesma configuração do carro que estou hoje. Pelos tempos e pelas condições da pista, porque choveu muito depois, né? E o 4x4, ele se comporta muito nessa bagunça suja, entendeu? E a gente, o que lá no começo eu sofria, a gente ganhou uma certa experiência em Armagedon. A gente criou uma casca grande ali. Então, assim, fazer o décimo oitavo tempo, passar 174 por hora, explodir o motor e passar no embalo, a gente tinha muito potencial pra chegar pra frente. Ver o que vai ser dessas rives, perguntar pro público se eles querem me ver na pista, independente se estourar, o motor explodir, eu vou entregar o carro íntegro e vou entregar o carro, que é o carro, ele leva 217 mil. Mas avaliar se isso tudo vale a pena pra nós, entendeu? Se a lista 43 vai nos escolher também. Tem tudo pra gente ir, né? Mas vou deixar mais pra frente pra decidir isso aí. Entendi, entendi. Bom...